o pessoal tudo bem com vocês eu espero que sim certo hoje vamos fazer mais um vasinho e vamos reciclar esse copo mas antes disso é sejam muito bem-vindos aqui o nosso canal neo artes com amor e eu espero muito que vocês compartilhe nossos vídeos certo deixe o joinha comenta lá embaixo é divulgue o nosso canal traga mais amigos para conhecer o nosso trabalho aqui que é muito importante certo e ajuda é o nosso canal a crescer e vocês também estão me ajudando fazendo isso certo e colabora com o nosso canal está sempre ativo certo então para esse projeto aqui nós vamos precisar de um copo qualquer copo é peça que é porque eu só tinha esse certo esse papel aqui mas você tem que estar usando papel de revista de caderno é só para fazer um preenchimento aqui ó o 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 e o o o o o o no canal do Plantas para Amigos está usando também e recomendo que você também vá lá no canal dela tem cada coisa linda que ela faz certo então eu também estou usando esse tecido que na verdade é um pano descartável né aqui eu comprei um pacote que vem com 5 unidades custou para mim R$2,50 certo e agora eu só vou envolver isso aqui no cimento para a gente colocar a nossa peça e agora eu vou colocar a nossa peça Pronto, pessoal, fica assim, aí vamos esperar essa peça secar por 24 horas, certo? Para a gente começar a modelar ela, até amanhã. Então, pessoal, aqui deu uma secadinha, certo? Mas dá para trabalhar assim, certo? Nesse vaso. Aí, aquilo que foi que eu fiz, eu peguei um isopor e cortei assim, mais ou menos, redondo que dê para fazer um tronco. E furei no meio também, certo? Daqui a pouco vocês vão saber para que é. E a massa que a gente usa aqui no canal, que é um adecimento para uma de areia. Eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo e no card também, certo? Então, vamos começar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, é aqui vamos deixar reservado no canto, certo? Vamos começar agora a preencher aqui o nosso ursinho. Pronto, tá? 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 Tchau, tchau. 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 Olha pessoal, essa parte aqui está pronta, certo? Vamos tirar aqui e colocar o tronco. Então vamos colocar o fundo do vaso, onde está o furo da drenagem, aqui, certo? Vai ficar assim. Tchau. 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 pessoal é basicamente isso aqui certo? agora vamos esperar secar pra gente poder pintar o nosso vasinho urso certo? ó pessoal secou nossa peça certo? aí eu já dei umas lixadas aqui ó aonde eu queria o furo da drenagem aqui ó aí eu fiz essa massinha aqui de cimento só pra fazer esse acabamento aqui ó certo? esse acabamento aqui embaixo da peça pra ficar melhor ficar mais bem acabado certo? aí aqui eu já vou começar a pintar com vocês tá certo? porque eu quero já terminar esse vasinho então eu vou pintar com a tinta normal o pigmento xadrez na cor preferida e tinta branca ok? tá bom ok? 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 Tchau. 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 Pronto pessoal, vai ficar assim. Agora vou só esperar secar para passar o verniz, certo? Quem tiver. Essa foi a que eu pintei porque é as únicas coisas que eu tenho aqui, mas vocês podem estar pintando o ursinho da qual que vocês quiserem em casa, certo? Tchau. Então pessoal, quem já gostou do passo a passo e ficou até agora espero que vocês se inscrevam no canal ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para o próximo vídeo, certo? E compartilhe também esse vídeo nas redes sociais de vocês, convido os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando, comentem lá embaixo se vocês gostaram do passo a passo e o que vocês querem para o próximo vídeo, certo? Forte abraço.